E pode ser que aconteça alguma coisa. Vou mentir isso aí não, tô com medo, hein? O último que montou, ele quase matou, né, Junex? Fala, galera! Como é que cês tão? Bom ou não? Eu tô bom demais na conta. Galera, hoje nós vamos gravar um vídeo top pra vocês, tem muito tempo que a gente não faz isso. E pode ser que aconteça alguma coisa. O último que montou, ele quase matou, né, Junex? Parar na UTI. Cê tá doido? Olha quem tá aqui conosco. Irmão do Castradinho, ó, Riacho da Terra Vermelha. Nada mais, nada menos que filho de trevo do espraiado na trajeturba ultrapassa. Olha aí, ó, tá meio magricelão, mas devagarzinho não vai recuperar nele, né, Junex? Claro. Tô pensando em montar nele hoje, o que cê acha? É uma boa, hein? É uma boa? Sabe que não passa a selinha nele? Passa assim no peixe, depois passa a selinha. Não pesca, tem quatro mer que não monta, Junex. Não respeita a boca, não respeita nada, fi. Vai passar eu no chão aqui, hein? Passa nada. Não passa? Olha o jeitão que ele tá, ó. Até com a selinha acho que ele vai querer dar uns pulos, Junex. Vamos pro C, fi? Vamos ver? Pra parar ele é meio difícil, hein? Com o bridão já é difícil. Imagina com uma cordinha na boca, hein, seu João? Será? Repara a poeira. Hã? Repara a poeira. Vou aparar a poeira, né, seu João? Nos peitos? Será, Junex? Vamos testar? Ô, vou mentir pra você não. Tô com medo, hein? Rapaz, pra que ter medo, hein? Tô com medo, hein? Você não tem medo de montar no cavalo assim, não? Eu não. Tem não? Então monta aqui pra não ver. Depois que você montar. Ah! Tá bom! Ô! No dos outros é bom! Vamos ver, galera. Ô! Ô, deixa eu... Vamos fazer um negócio melhor, porque aqui eu já vou ter que montar segurando ele. Firme ele aqui pra mim, só pra eu passar a perna. Aí, ui. Aí, agora vai. Porque aqui tá ruim de eu montar, sim? Nossa senhora, tô entrevado, hein, Junex? Calma aí, segura firme ele aí, filho. Pra tocar? Não, eu me livre. Eu tô na poeira. Ô! Nossa senhora, Junex, não é louco, hein? Devagar, senhor, Junex. Ó! Sabe o que é melhor hoje, Junex? Tá mais calmo, né? Quem disse que para, seu Jobão? Volta aí, ó. Você desafiou, eu passei a perna, Junex. Só não vou tocar. Ué! Mostra porque que veio, ué. Lembrou, hein, seu Jobão? Ó! Ficou milhão de que no brindão, Bodão. Rapaz, agora o machão não tem coragem de fazer nele, não, hein? Tem coragem, Junex? Eu não. Ué, aí, seu Jobão. Tem coragem de montar, sim? Ele falou que depois que eu montasse, ele ia montar, hein? Tá desafiado, ó. Passa a perna no vovô. Só passinho, assim, igual eu fiz. Minha religião não permite, não. Permite sim, bora. Passa a perna, deixa de lorota. Permite, não, pô. Permite. Anda. Anda logo. Você tá com lorota. Ó, galera. Ó, tá arregando pro desafio. Passa a perna, senhor? Tá quente, irmão. Só pra nós ver, eu paro de gravar, eu não gravo, não. Venha. Sol tá quente. Anda logo, moço. Galera, eu vou dar pausa aqui. Vai ser pior, moço. Como é que é? Eu vou cair, vai ser pior. Bora, você tá arregando, Junex? Eu não. Só que a passadinha aqui, só igual eu fiz no passo. Qualquer coisa, você pula fora dele. Minha religião não permite, não, moço. Bora. Minha religião não permite, não. Ah, não, moço. Vai estragar o vídeo, Junex. Eu vou ficar devendo essa pra vocês. Ah, não. Aí, galera, o Junex arregou. Então, tira o negócio da boca dele aí e vamos ali que eu vou passar uma sela nele pra não fazer uma machinha nele. Ei, galera, Junex, velho, arregou mesmo, hein. Tô vendo. Sábado ainda, moço. Tá bom. Entendi. Olha lá, arregão. Então, galera, vamos montar aqui no irmão do castradinho, que já tá há mais ou menos quantos meses, Bodão? Mais ou menos uns quatro meses, seu Jô? Tem mais. Mais de quatro. Mais? Tem dois meses. É velho, tem quase uns oito meses, mais ou menos, não tem? Então, tem mais ou menos oito meses, galera, que esse cavalo tá sem nem ver sela. Então, eu vou passar a sela, o povo já sabe aí da fama dele. Vocês sabem o que ele fez, Bodão? O que que ele fez? É, lembra nós aí. Do que derrubou o Luiz? Tem vídeo no canal? É, de legião. Passou o caiuzinho na poeira também. Só que aqui é o Caut Life, né, nós? Passar a perna mesmo, ó. Vamos ver o que que vira. Pode ficar focado aí na filmagem. Então, galera, vamos ajeitar ele aqui ligeiro. Senão vai escurecer. Vamos passar uma perninha nele, né? Tem que ser. Vamos mostrar como é que tá ele aí. Vamos mostrar como é que ele tá. Deve tá uma bucha, né? Deve tá uma buchinha daquelas, Bodão, de ruim. Ou melhor, né? Ficou muito tempo, às vezes tinha algum trauminha na boca. Né, Seu José? Você também pode ter melhorado, né? Tá bem provável que não, hein, galera? Provável que esse trem vai ter um foguete aí pra parar. Vai ser complicado. Dá um óleo de freio de caminhão pra ele antes que... É, vou ter que botar... Instalar um freiozinho nele, né? Freiozinho. Dá óleo de freio de caminhão, Fico, que ele para na hora. Aí, galera, ó. Acho que as lonas dele queimou tudinho. As lonas de freio. O óleo para até um caminhão. Ajuda a parar até um caminhão. Não vai ajudar a parar um cavalo. Se você der óleo pra ele, ele vai dar mais energia. Ele vai igual um foguete. É, galera. A Junex arregou mesmo. E você vai ter coragem de passar a perna nele com a cela? Vamos ver aí. Vamos ver, né? Ah, vamos. Não é agora, né? Não é não. É hoje. Nossa, achei um brigãozinho aqui montado. Deus do céu, né? Vamos ver o que vira? Passar a perna nesse dinosão, então. E nós vamos embainhar ele agora, né, Bodão? Aproveitar que essa semana os animais não estão aqui. Estão em festa, estão em cavalgada. Galera, e aqui mora a marcha, hein? O bichinho é fenômeno na marcha, né? Ele é bom de andar, viu, galera? Bão de andar mais na conta. Então vamos ver aqui. Eu vou passar a perna. Botar até a calça aqui pra dentro. Pra não sujar a camisa, não sujar a farda. Acho que foi tempo recorde essa... Selã nele, hein? Vai, o pessoal pediu um desafio nosso, né? Então bora aqui, ó. Igual eu rodei, hein, fi, ó. Quer ser a mão na corda aí? Agora é, ó. Em nome do pai. E passa pra cima, hein? Ei, cavalinho, sou eu, hein? Presta atenção que sou eu, filhinho. Senão já não vai dar uns dois... Ó! Não para não, hein, galera. Não para mesmo, hein, ceidinho. Nossa senhora, eu vou torar a mangueira. Ó! Dá uns quebra nele aqui logo. Se não, Maria. Tá gásento, hein, seu João. Ó! Doido, moço. Não para não, gente. Botei-lo para trás logo. O som da marcha ele tem, hein, Jules. Esse aí tem. Ele está doido. E, geralmente, os cavalos, quando a gente sela assim, o trem já parece estar mais gordo, não parece? Filma dali eu dando uma passadinha que eu vou sair... Não, lá pelo lado de fora. Pelo lado de fora eu vou dar uma passadinha no corredor só para pegar o som da marcha dele mesmo. Tá com medo de andar, senhor? Você cai comigo. Vou matar duro, hein, Junete? Passa! Ô! Aê, meu filho! Vamos ver se não consegue sair com ele aí? Vou, né. Tá aqui, pula, Junete? Acho que não. Hã? Acho que não. Passa desenhado. Vamos passar desenhado para o Adila? Bora! Você tocar e o meu que vai. E não tem freio, não, filho. Bora, meu filho. Vou deixar aí também, acho que não vai nada, viu? Ô! Ô! Nossa senhora do meu filho! Ô! Fechei. Fechei? Isso aqui não para, não, hein? Então, eu vou tentar fazer um passinho com ele, que eu não sou nem bobo, né? Vamos ver? Como é que está o coração aí, Junete? Tranquilo. Doido para ver o trem da menina, né? Eu não, doido. Vamos ver. Mas eu vou fazer uma marchinha nele aqui, hein, galera. Eu vou mexendo devagarzinho já para o cavalo ir ficando bom. Né? Desenhado! Estava a pregar o primeiro canelo aqui. Vamos ver o que é que vira aqui, galera. Eu já vou dando pressão e alívio aqui nele. Fechou o desenhado só em mim com o cavalo com tudo? Ô! É isso. Imagina, foi longe aí agora. Desenhado até que não rouba a cena, né? Desenhado acompanhando o espaço. Tá, é prova de marcha, hein? Bora, desenhado. 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 Ó, já está querendo ir para frente esse envergonha. Deixa ele aquecer mais aqui, galera. Vamos passar o desenhado para lá, gente? Deixa eu abrir aqui. Vou passar ele para lá que ele está atrapalhando. Quero ver o que é que tem coragem de botar esse cavalo que não galope num par. Ai! Vai, senhor! Vai! quer não quer não cabrinho né Baldão, esse mesmo o coração está de boa então vou passar a pernilha aqui agora dá para anotar aquele lá lembrando que o Luiz caiu aqui dentro da espiquete a impressão do mini chega e caiu o mini passa direto aqui debaixo dessas dessas pontas de teia aqui hein Baldão só abaixar a cabeça na hora o que você achou dono da mentira rapaz o bichinho é fenômeno na marcha tá entrevadão né Baldão nossa oh que tem cela viu Baldão e aí e aí e aí galera galera me surpreendi aqui com esse cavalo eu achei que eu achei que ele ia estar muito pior muito pior muito pior mesmo é lógico que a boca dele ainda não está 100% eu não exigi nada ele era um cavalo ele era um cavalo que quando a gente exigia ele saia louco 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 mesmo de disparar mesmo já derrubou uns três amigos já derrubou um cavalo que ele é um cavalo que não tem maldade ele tem só isso disparar trauma na boca porque ele ficou muito tempo solto aí quase um ano né oito meses em média e às vezes pode ter esquecido trauma machucado que tinha na boca então vamos dar uma última passadinha aqui Baldão para nós encerrar o vídeo bora papai e aí e aí efe Fala! Demora a cela, hein, Junete! Parou até bem, sou! Então vamos agradar a ele E por hoje, tá bom! O cavalo que já tem muito tempo parado Pegamos, fizemos uma machinha Deixamos o bridãozinho um pouquinho mais solto na boca dele Pra ele achar o melhor lugar Melhor posição do bridão na boca Certo, e aqui vamos começar a mexer nele de novo do zero Pra ver se ele fica bom Porque não tem uma oportunidade melhor do que essa Ficou um tempão parado, ninguém mexeu Ficou só solto comendo E... E agora vamos tentar começar ele do zero Começar a pegar ele do cru Certo? Ele já é guiadinho, já é baseadinho Só que não sabe fazer exercício, tá todo duro Musculatura toda travada Então, ó, isso aí foi mais ou menos o vídeo pra vocês Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado E o molecão tá de volta Beleza? Tamo junto, um abraço E até o próximo vídeo